Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Nesse vídeo eu vou falar sobre quadrinhos nacionais novamente É o quarto vídeo e acredito que virão muitos mais Porque acredito que a gente tem uma boa produção E crescente produção de quadrinhos brasileiros Sejam eles autorais, sejam eles editoriais de editoras pequenas E até editoras grandes Então, muitas vezes esses produtos, essas revistas Alguns são livros, no quesito formato Eles não alcançam o público O público para além daquele que já acompanha os eventos E gosta da nona arte Normalmente É muito comum que as pessoas Fãs mais antigos que não estão acompanhando o cenário atual Ou pessoas mais novas que querem entrar Eles conheçam só Super Herói Ou as publicações da Maurício de Souza E embora eu goste de ambos As MSPs, por exemplo, eu estou comprando Eu comprei todas até agora Gostei de mais de algumas, menos de outras Mas elas têm uma produção muito interessante Quadrinhos de super heróis Não preciso nem falar Eu estou com uma série de vídeos especiais sobre guerras secretas Eu leio bastante De revistas de super heróis, mangás e tal Mas existe o mercado nacional Existe a produção de quadrinhos brasileiros E eu acho que a gente precisa soltar Lançar luz a essa A essa imensa gama de gêneros Estilos E qualidades Que estão sendo lançadas a todo momento É por isso Aqui a gente vai ter mais um Esse quarto vídeo Vamos começar Eu vou falar só sobre seis Seis quadrinhos Normalmente eu me estendo demais Vou tentar não me estender Mas eu sei que o vídeo não vai ficar pequeno Vou começar aqui Por essa história Pequenos Heróis Ela é do Estevão Ribeiro A arte é de diversos autores Tem o Mário Cesar Tem o Vitor Cafagia Fernanda Kiella São oito histórias De super heróis Na verdade O que acontece É que o Estevão Ele vai se inspirar nos seus heróis de infância Essa aqui é uma imagem bem icônica Principalmente, na verdade Todos os personagens Homenageados aqui São super heróis da DC Para criar histórias Mostrar Pequenas ações heróicas do dia a dia Então são Personagens que vão Desde a Conquistar Aquele amor platônico Até Bem, tem um salvamento de atropelamento Tem casas pegando fogo Mas são De certa forma São momentos Que podem acontecer no dia a dia Pessoas Que no dia a dia Podem ter uma inspiração Para salvar as outras O Estevão Ribeiro Ele estava Com uma ideia de De um heroísmo Meio universal Sem Sem ficar ligado Exatamente A alguma cultura Ou outra Embora eu saiba que isso Não seja Seja Praticamente impossível Ele tenta criar Um sentido de universalidade Para esses personagens E para isso ele usa Uma narrativa muda São São histórias Sem Onomatopeia Sem Nenhuma Nenhuma fala Mas que Através das imagens A gente Se apega Com os personagens E sente O que O que eles estão sentindo São histórias Bem interessantes Alguns autores Alguns Desenhistas Souberam Expressar Esse sentimento Melhor que outros Mas no geral As histórias São bem São bem legais A primeira publicação Essa que eu tenho Foi publicada Pela Aquário Editorial Um selo Pela Jupati Que é um selo Da Marsupial Mas é uma segunda edição A primeira edição Ela foi feita em 2010 E ganhou Inclusive O HQ Mix Da melhor publicação Infantojuvenil Em 2011 No ano seguinte Temos vários extras Estras de produção A cada história Todos os autores O desenhista É apresentado É interessante também Que ele mantém Todos os locais Com texto Que tem texto Que são Textos de apresentação Textos de Do prefácio Por exemplo Que é feito pelo Sidney Guzman Eles são Todos Bilingues Em português E inglês Talvez visando O mercado Talvez Ou quase certeza Visando o mercado Internacional São histórias Bem bacanas E fáceis de adquirir No site Vale a pena ir atrás Eu acho Eu acho que o único Defeito No geral Que a gente pode Falar que foi um defeito Mesmo Ela teve um erro Teve uma falha De revisão Em alguns trechos Durante a obra Mas o mais problemático Neve São falhas de revisão Que a gente Até Eles são comuns Alguns são comuns De acontecer O problema é que eles aconteceram Até de forma Excessiva Em alguns pontos Felizmente Não prejudica as histórias Já que as histórias São mudas Elas dependem muito mais Da narrativa gráfica Ou completamente Da narrativa gráfica Que o autor O desenhista Vai Vai imprimir Mas o erro mais Gritante Ele está aqui na Não sei se vai dar pra ler Na contracapa Onde fala que O heroísmo Pode emergir Das ações Mais pequenas Mais pequenas não Eles Deram mais escorregada Mas Enfim É uma história Bem bacana Que vai É interessante Vale a pena ir atrás Se vocês gostam De super-heróis Se vocês gostam De histórias do dia-a-dia Histórias Que enaltecem O ser humano Em seguida A gente vai Vou apresentar Esse pequeno volume Do Edgar Agostinho Chamado Mãe Eu quero Apocalipse Zumbi Já pela capa Ou até mesmo Pelo título Vocês Já sabem Que se trata De uma comédia Na história A gente vai acompanhar Um grupo de nerds Acho que é aqui Um grupo de nerds Que está cansado De receber Da família Ficar Chamando a atenção deles Todos desejam Ao mesmo tempo Que ocorra O fim do mundo Aí a gente tem um blackout E todas as pessoas Viraram zumbis Exceto umas ou outras Os quatro amigos nerds E algumas que eles vão Encontrar pelo caminho Nessa Nesse apocalipse Nesse apocalipse Esses quatro amigos Eles vão ter que Utilizar Todos aqueles conhecimentos Inúteis Para Para sobreviver Nesse Bravo novo mundo É uma história legal O Edgar Ele trabalha Trabalha de forma interessante Com o gênero Inclusive sugerindo Uma cura Uma cura um tanto bizarra Para o Zumbisismo Mas eu não vou falar Porque ele é um Importante Plot twist Da Da história Mas eles O Edgar Sabe como resolver Esse Pequeno problema De Mortos vivos Que comem miolos Narrativa De certa forma Ela é bem dinâmica As cenas de ação São São empolgantes E Ele tem uma Diogramação Interessante também O problema É que De uma cena De uma sequência Para outra sequência Parece que Houve algum corte Como se O filme Tivesse sido Feito por um diretor E os produtores Cortaram Alguns pedaços E Fica meio Truncado Assim Parece que Falta Alguma cena Para dar Sequência Para dar Continuidade Para dar Aquele Continuismo A história Talvez Isso se resolvesse Simplesmente Colocando Sem inserir Necessariamente Alguma coisa Para a história Mas colocando Divisórias Entre capítulos Transformando Esse volume Que vai ter Tem 120 páginas 120 Poucas páginas Em algo Episódico E aí A gente Trataria Como se fosse Um grande Seriado Com o plot Principal Mas histórias Pontuais Embora Intrincadas Histórias pontuais A cada Capítulo Eu acho Que ajudaria Nesse sentido De continuidade Que eu Achei Meio truncado Eu destaco Assim Os desenhos Eles são Ame Ou odeie Assim A característica Dos personagens A característica Do traço Do Edgar Ele é muito Exagerado Sim Se vocês conseguem Ver bem Ele parece Ele se inspira Nos memes Da internet Pra dar O sentimento Dos personagens Pra caracterizar Os personagens Identificar Cada personagem Nas histórias Pequenas dele Nas histórias Menores Eu achei Elas interessantes Elas funcionam Bem pra comédia Só que Numa Numa história Maior Eu Eu cansei Eu achei Ficou cansativo Essas caras E bocas Que Que são Jogadas A todo momento Ao longo Das páginas Aí isso pode Incomodar Algumas pessoas Porém Vamos ver Vamos ver se eu encontro Aqui Eu acho Que uma Uma coisa Que destaca No traço Dele Que até É um tipo De Estilização Eu acho Que é a construção De cenários Por exemplo Por exemplo Essa página A gente tem Um cenário Bastante detalhado Que não necessariamente Várias revistas Elas não vão Dar tanto detalhamento De cenário E elas são muito Elas são feitas de forma Bastante interessante Porque em alguns pontos Parece que ele usa Aquela lente Olho de peixe Sabe Que a imagem Fica meio deformada Meio arredondada Nos cantos Dá um efeito Bem bacana Ele É uma forma Estilizada Assim como Os personagens Com o seu Rosto Memitizado É estilizada Mas É utilizada De forma A contribuir Para Para a narrativa Para o entendimento Para um Para passar O sentimento Do personagem Daquele cenário Apocalíptico De destruição E ainda assim Cômico Bem É uma dica Interessante A gente passa então Para Artefato Zero E a Cidade de Bronze Esse também é um projeto Independente De quadrinhos Diferente do trabalho Do Edgar Ele não foi feito O Edgar fez Pelo Catarse Ele conseguiu Financiamento Pelo Catarse Esse aqui Foi por dinheiro próprio Esses três autores O Alexandre Dalgalo Alexandre Prado E Anderson Silva Eles são Três amigos Que se juntaram Para fazer Essa Essa história Em quadrinhos De apenas 36 páginas Que vai contar Sobre um grupo De coletores De relíquias Espaciais É uma versão Sci-fi Uma versão espacial Daquele programa Do History Channel Caçadores De relíquias E ele tem Um certo humor Interessante Mas é muito Focado na aventura Uma história Pequena Como eu disse 36 páginas Mas ela é suficiente Para você Compreender Todos os personagens E identificar E identificar traços Da personalidade De cada De cada Ator Nessa Nessa história Além de De mostrar Esse ambiente Sci-fi Muito Muito bem Muito bem Construído Acho que a obra Ela é baseada Em diversas referências Diversos clichês De Tanto de RPG Medieval D&D Quanto Desse universo Sci-fi Espacial Que a gente Conhece De filmes E mesmo Quadrinhos E literatura Mas Quando Os clichês São bem Trabalhados São bem Organizados A ponto De produzir Uma história Uma história Inédita Própria Ela Vale a pena De ser De pelo menos Ir atrás E Conhecer Conhecer a história Eu acho que é uma história Bem Bem bacana A arte Ela Em geral Ela é bastante limpa Ela tem traços Ela Ela tem Detalhes Ela é bem Detalhada Mas ela é Ela não tem assim Tantas anchuras Que vão Deixar A imagem Meio Poluída Meio suja A não ser Em determinados momentos Acho que isso aqui Seria spoiler Em determinados momentos Que embora A história O traço Seja um tanto Cartunesco Ela tem uma violência Gráfica Bem Bem impactante O quadrinho Ele é todo Em LWC Essencialmente Em branco e preto Ou pelo menos Monocromático Branco e preto Na parte central E monocromático Na parte externa Com esses Esses tons De roxo 50 tons De roxo E Bem É uma história Que serve De porto de entrada Para todo um universo Que pode ser explorado Em volumes Volumes posteriores E Deu vontade De continuar acompanhando Continuando Nossos quadrinhos Vamos para Justiceiros De Rafael Koff No último vídeo Sobre quadrinhos Que eu dediquei Especificamente As tirinhas Aqueles volumes De várias Que vários autores Produzem No formato De tiras Eu falei bastante Sobre o Rafael Porque ele tem Várias Várias revistas Sobre Várias revistas Nesse formato Algumas histórias Eu gostei Outras eu não gostei Já falei isso No vídeo E essa É uma outra produção Dele Acho que é A única Pelo menos Que eu tive contato Que é uma história Em quadrinhos Mais tradicional Ela é uma A gente acompanha Esse grupo De heróis Os Justiceiros Que um dia Eles foram Grandes heróis Mas eles foram Heróis tão bons Que acabaram Com todos os criminosos E agora Vivem num eterno tédio A população Já esqueceu Do que Eles fizeram E agora Eles tentam De tudo Para usar Desde marketing Até criar Seus próprios vilões Eles querem Simplesmente Voltar a serem Relevantes Para a população Uma história Bem engraçada Escrita Ao longo De dez capítulos Esses dez capítulos Eles são Ao mesmo tempo Episódicos Mas ao mesmo tempo Seriados Quer dizer Cada capítulo Ele tem Uma continuidade Direta Com o próximo Um faz referência Ao outro Que eu acho Que é o que poderia Ter ocorrido Com a A história Do Edgar A simples Separação Das cenas Das cenas Mais completas Em capítulos Já ajuda A dar Essa Marra De continuidade Que uma História Contínua Já ia ser Mais complicado Exigiria De um Dois Três Quadrinhos Fazendo A amarra Bem Os traços Eles são Cartunescos A história Ela tem Referências Claras Ao Watchmen A Liga da Justiça Obviamente A Esquadrão Suprema Todos esses Grupos De personagens Mas de forma Da maneira Mais cômica Possível Tipo Vale Vale muito A pena Ir atrás Dessa Publicação Ela é bem Engraçada Agora São duas Histórias Do Will Cideralman Demetrius Dante Né Essas aventuras Desse Desse Detetive Do absurdo Ele É um Personagem Criado Em 2008 Pelo Pelo Will E que ele Vem publicando Algumas Histórias Digitalmente Esse é o primeiro volume No formato No formato Impresso E o É um volume Pequenininho Tem umas 40 páginas Reúne Algumas Das principais Histórias Todas com o roteiro Com a arte Do Will Mas os roteiros De artistas Convidados A gente tem Alex Meera Mônica Lann Por exemplo Trabalhando Em algumas Dessas histórias E o O Demetrius Ele é um personagem Que vai ser Claramente Inspirado Em alguns Detetives Do mundo Pop Como o Dylan Dogg Dick Tracy Dennis Colt O Will Gosta de falar Que são Detetives Com a letra D Mas eu acho Que ele lembra Também Algumas histórias Do Martin Mystery Por causa Desse 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 Cenário Misterioso Que ele Que ele Investiga Eu vi Algumas críticas Fazendo Ligação Dele Com Do Demetrius Com o Constantino Mas eu acho Que não tem Muito a ver Com o Constantino Ele é Muito mais Pé no chão Embora em frente Alguns fantasmas E tal Ele pega um caminho Completamente diferente Do personagem Da Da Vertigo É uma Ambientação Praticamente No ar Ela é Muito bem Trabalhada São Esse no ar Ele é muito mais Na narrativa Do que no Necessariamente No ambiente Você não vê Uma Você não vê Tanto Essa diferença Entre Esse Trabalho De contrastes De Prevalecendo Escuros Claros Escuros E tal Eu acho Que é muito mais Na narrativa Detetivesca E dos casos Que ele vai Que ele vai Investigar A diagramação interna Assim O modo que o Will Constrói Constrói as histórias Eu acho ele bem legal Eu acho que o traço dele Nesse caso Esse traço Esse traço Meio 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 Que acaba Acaba Sendo Às vezes Exageradamente 2D Ele casa Muito bem Com Com a proposta Dessa história Diferente da História que eu vou Falar em seguida Aqui a gente tem Só para situar São quatro histórias Treze fantasmas Que ele vai Investigar O Aquele edifício Que pegou fogo Nos anos 70 Na Na cidade de São Paulo O edifício Joelma Eu, minha irmã E nossas cópias Que o detetive É contratado Para Procurar A irmã gêmea De uma De uma personagem E tal E aí ele vai Ele vai descobrir Vai entrar numa teoria Que sete pessoas No mundo A gente tem sempre Sete pessoas Que são sós As nossas E não tem nenhuma Relação de Parentesco Então É interessante Até o formato Da história Que vai se dar Principalmente Através de De fichas de arquivo E a outra história Na verdade São só três Chama Inhoque São quatro Olha só Aqui Encontros e desencontros Que é uma historinha Bem pequenininha Sobre a gata A gata Do Demetrius Dante Que é a reencarnação De uma Da Hatshaput Filha de Tutmes Primeiro A primeira mulher A se tornar faró Regente do alto e baixo Egito E aqui Uma história Que ele fez Para um Para um projeto Em 2009 Que era para ser Impresso Dentro de um prato E é uma história Circular Sobre um Sobre uma receita Escondida Do Inhoque da sorte Bem legal É baratinho Dá para procurar Principalmente em eventos Essas revistas Eu acho que Essencialmente É muito mais fácil Encontrar em eventos Ou diretamente Com Com o autor Mandando Mensagem pelo Facebook Entrando pelo site Depois vou colocar No link Na descrição do site Do vídeo Todos os links Para vocês entrarem em contato Com esses autores E a última revista Como eu estava falando Também do Will Uma aventura De Verne Mauá As mil léguas Transamazônicas Ele fez Em parceria Com o Spaca Um chargista São Ele vem de um projeto De um projeto Antigo Desde 2009 Mas Foi lançado Finalmente A revista Foi lançada Finalmente No final do ano passado Novembro de 2015 O plot principal Na verdade O plot da história Ele é reunir Dois grandes Duas grandes personalidades Do século XIX O Júlio Verne E o Barão de Mauá Dois grandes sonhadores Que Pretendiam Um através da ficção científica E outro através da realidade Imprimir avanços tecnológicos São duas 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 das pessoas Mais interessantes Desse final do século XIX E Bem Eu acho legal É uma história Que se passa no Brasil Com esses dois Dois personagens E outros Que são Que aparecem Eu acho que a grande Ele ganhou o prêmio HQMix Esse ano De melhor publicação Independente Infanto Juvenil Ele ganhou O prêmio de melhor HQMix Ele ganhou o prêmio De melhor publicação Independente No HQMix Desse ano É uma Publicação Bonita E tal Eu acho que a história O trabalho do Spaka De pesquisa histórica É muito legal Ele quer Criar um cenário Muito bem Construído Tanto Fazendo referências A A eventos Conhecidos Que Que os personagens Tiveram contato Na Na sua época Como Traços Característicos Da Do final Do XIX Assim A gente tem Uma citação Eu acho que eu não vou Encontrar aqui Mas é uma citação A Ao jornal Diabo Cocho Que publicava As charges Do Ângelo Agostinho Por exemplo E outras E outras Várias referências Eu acho isso Bem legal Essa contextualização Bem legal Que ele quer As vezes Em alguns momentos Fazer tantas referências Históricas Que acaba Atrapalhando mais Do que ajudando Na própria Narrativa Na própria Na própria história Que o Que o Will E o Spaka Querem contar Outra coisa Que eu não gostei Na verdade Foram dos traços O traço Do Will Como No Demetrius Dante Mas aqui Ele é Ainda Pior Não pior De ruim Mas ele é Mais Evidente É o traço Essa estilização Não sei se Se dá pra Ver direito Mas o mesmo Na capa Essa estilização Quadrada Do Do rosto Dos personagens Da Da própria Da própria Ambientação E tal Ele Me passa Uma sensação De 2D Que Se no Demetrius Dante As cenas de ação As poucas cenas de ação Que tem Elas tem Um Uma malhabilidade Ele tem um movimento Consegue imprimir movimento Nessa vez Nessa Mil Legos Transamazônicas Eu senti O desenho Muito estático Não me passou Essa Essa aventura Essa ação Essa Esse movimento O próprio movimento Movimento mesmo Acho que é a palavra Então Acho que ele prejudicou Um pouco As cenas de ação Mas Enfim É a minha opinião Ele ganhou O HQ Mix No O que eu posso dizer É que a pesquisa Que foi feita Ela foi muito legal E tem Algumas Alguns elementos Bem interessantes Bem Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem aqui embaixo O que vocês acharam O que vocês acham Dessas Dessas revistas Que eu falei De outras revistas O que vocês querem Que eu fale De quadrinho nacional E de outros temas Comente aqui embaixo Curta O vídeo Assine o canal Leia o Tapioca Mecânica Todos esses Quadrinhos Eu vou Eu vou fazer review Se eu não fiz Eles estão Em fase de produção Todos vão entrar No site Tapioca Mecânica Com uma análise Um pouco mais aprofundada Do que essa Apresentação Mais superficial Bem É isso Espero que tenham gostado E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Mas Mecânica E bons quadrinhos